Não grita sangue! Sangue! Ó, boa noite família, assim ó Ó Pode crer então Aí China, satisfação, assim ó Uou, 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 uou Cê é o China, firmeza, mas pra mim cê é uma alva Porque hoje vai ser, bem dia em fundo da cova Tá ligado na sessão de rima improvisada Faz cara de mal, mas aqui não arruma nada Que eu chego, mando o free em cima da batida Cara feia, firmeza, aqui em calque Chega o pesado de apostando o walk em cima da batida Vando rechorando, quem não aprender sorri pra vida Que eu chego na sessão de rima improvisada Tá ligado? A rima é bem elaborada Notórios big, que eu chego no improvisado Rima assim, senta minutos que seu dono vai ser notado Tá ligado? Que é sem flagelo menino E hoje eu te mostro pra cê que o tatu é genuíno Uou Aê, aê, ó, se liga só Aê, muleque Cê tá ligado nois Cê tá ligado que não é cão de briga Mas muleque é feroz Cê vê que no quesito a gente brasa Perdeu já era, vai voltar chorando pra sua casa E cê vê que cê não segue adiante Cê viu que na corrida do rap cê é o eterno coadjuvante Seguimos agora Barulho pras rimas do tatu Barulho pras rimas do China Rosário e China, China recomeça Aê Mas para pra ver que cê é seco e helado E num pique cê percebeu que tá tudo errado Então vai se fodrer, otário Seu nível é precário E por mais que cê tem que cê não consegue ser extraordinário Por isso que é ordinário na batalha E cê vê que no quesito de MC na minha frente cê dá falha Aê, cê vê que cê não segue de modo operante, não é? Adijuvante é insignificante Porque não manda nada na minha frente E cê vê que de tudo de MC cê não é inteligente Aê, cê vê que seu nível é precário Errou, coloca outra MC porque cê não serve nem pra ser meu adversário Tô tranquilão, mandando improvisado mano Agora eu vou te dizer Sinceramente China, já ganhei de você Cê tá falando bosta no recado Que eu tô tranquilo ao mano e cê não passa de coitado Chego por aqui demonstrando meu fim Seu talento é pequeno e eu pego com rashi Chego na sessão de rima improvisada Você não arruma nada, minha mente tá elaborada Não sirvo pra ser seu adversário Eu uso o cerebelo porque eu vim pra ser seu pesadelo Cê tá errado na sessão Que eu chego tranquilão Aê mano, você é um vacilão Viu como que sua casa cai? Eu ia falar samurai, mas fica só com o samu Porque o resto é um rai E aê família, barulho pras rimas do China Barulho pras rimas do Tatu E o que que é terceiro grita? Sangue! Sangue! Chego pesado mandando recado Cristalinha que é sempre bem improvisado Com meus aliado mandando versado Tá ligado que cê não passa de um coitado Por ser meu mano como que o meu verso é show Pum, pum, eu não mato bem é porque meu filho é show Cê é meu pesadelo, é rima improvisada Cê é Fred, Jack, morre na quebrada E tô sofrendo, seu otário Cê vê que no intuito de rap você sempre vai ser um MC lá Por isso essa noite você se irrita Fred, Jack e eu seu burro Não é a mesma fita que eu chego por aqui E eu cabo com respeito É Fred ou eu, Jack, sempre errou do mesmo jeito Cê vê que aqui eu assumo minhas rédeas Cê não é terror, no rap cê é só mais um comédia Cê vê que cê não avança Se você não sabe, Fred Kruger é a pulsa alma das crianças Cê vê, cê vê, cala a boca, eu seu pego Seu verso é um lixo, ganho de você até cego Que eu chego por aqui, mando não proceder Você não notou que a criança que é você Aí, aí cê vê que você não avança Eu sou uma criança e pelo visto tira sua esperança E cê vê que cê não faz boa a improvisação Cê é saco, dá pra perceber que aqui não tem visão Aí eu mando um freestyle que o tatu ela agora Não precisa de esperança porque você morrer agora Se eu chego por aqui, me mando aqui Eu de certo, não preciso de esperança porque eu fui necessário Ah, mas se fuder eu sou um motivo Morra agora Então por que que eu tô vivo? Explica essa fita, cê se precipita E só pra delatar e aprovar se eu fiz alha que me irrita Rapaz E aí família Vamos que vamos Barulho pras rimas do tatu Barulho pras rimas do China Tatu Barulho pras rimas do tatu Barulho pras rimas do China Barulho pras rimas do China Barulho pras rimas do China Barulho pras rimas do China